A Conferaria de Enófilos e Gastrónomos de Trados Montes e Alto Douro promoveu no passado dia 19 de outubro mais um evento onde os melhores produtos da região foram degustados e apreciados. Esta mostra de produtos serviu essencialmente para dar a conhecer aquilo que de melhor se produz a nível gastronómico na região de Barroso. Este 40º capítulo geral serviu ainda para assinalar um tributo a uma das figuras mais marcantes do Barroso, o padre António Lourenço Fontes. Hoje era um dia em que nós tínhamos que fazer um tributo a uma figura cultural, a uma figura ímpar da nossa cultura transmontana, que é o padre António Fontes. Como membro da Conferaria que é, resolvemos agraciá-lo como confrado de mérito por todo o papel que ele desenvolveu na cultura, para a cultura de Trados Montes, em particular aqui do Barroso e de Montalegre. Vieram aqui 200 mensageiros que vão comunicar e transmitir a quem vir este retrato barulhento e assustador, do daiteiro de Miranda, estes mensageiros que irão transmitir o sabor do nosso rumeiro, do paradado, do nosso vinho e o peritivo da queimada, que foi um teatro improvisado, mas que deu um cartaz. Ainda durante este encontro, seis novos confrados estiveram presentes, a juntar às quase duas centenas de pessoas que desta forma pretendem dar a conhecer os produtos de maior excelência de Barroso. Seis novos confrados, uma brasileira e cinco portugueses. Tivemos inscritos, salverro, se não me engano, 150. Quanto ao papel da Conferaria, o Grão Mestre acrescenta... A Conferaria é divulgar a região, divulgar os produtos, divulgar a sua cultura por aí fora. Como sabe, tivemos aqui gente de vários, não só de Portugal, não só de Tratos Montes, mas de alguns no caso por aí, do Brasil, dos Estados Unidos, inclusive da Suíça, etc. Durante a manhã, os confrados visitaram o Eco-Museu de Barroso e mais tarde poderam assistir à cerimónia de entronização no Auditório Municipal de Montalegre, onde mais tarde a Companhia de Dança do Norte subiu ao palco. E parece que ficaram com as melhores impressões, tanto da comida, como do espetáculo, que é um dos rupiúdos, do balé, da escola de dança do Norte de Portugal, e com os cantadores da FIU, geadas e o leiras, que animaram a rua e o interior destes acontecimentos. Durante o almoço, houve ainda tempo para a queimada esconjurada pelo próprio Padre Fontes. Muitos e trajetórios, lavemos com barros e gerês, parada, parada, município e mais alguns. Força do ar, terra, bar e mundo. A boa frase aqui é uma chamada. Estamos mais convidados nesta humana gente, fazemos o que os amigos que não querem e que já morreram ao mundo. Foi sempre convidado nesta queimada. E não se torná-la a ver se servem. Depois de uma queimada, eu dediquei a todos os autarcas que hoje tomaram posse do nosso Conselho. Já que a festa da Cima foi dedicada a mim, eu devolvo a quem me amerece e de quem espero muito dos nossos autarcas, que são aqueles que nos vão governar, se souberem e puderem, e tiverem apoio e cooperação todos. Oxalá que tenhamos feito algum trabalho, nada que trouxemos aqui empresários, nada que trouxemos aqui algumas pessoas que são exportadores, não só de vinhos, mas de produtos, vinhos, azeites, mas de outros produtos, detrás dos montes, que eles possam ter um papel na divulgação desses produtos lá fora. É esse o objetivo. Aqui também serviu quase como uma bolsa e um grupo de contactos para o desenvolvimento de negócios. Eu sei que alguns foram feitos, eu sei que alguns vão ser feitos, e isso foi um primeiro passo. E acima de tudo, isso que nos interessa aqui, a nós, nós com Fraria, no meio de... e aqui em Montalegre, como vocês sabem, tem aqui produtos ímpares, a começar o mel, que é um produto que interessa e que pelos vistos interessou algumas pessoas aqui, o mel é um deles. Não deixou de surpreender para muitas pessoas também o vinho dos mortos, não sendo de Montalegre, aqui ao lado de Boticas. Vamos ver o que é que vamos fazer com o fumeiro, porque também tem uma qualidade reconhecida e poderá ter também, poderá ser, ou esses empresários poderão ter um bom papel na divulgação, na exportação desses produtos. Foi no passado dia 19 de outubro que a Confraria de Enófilos e Gastrónomos de Trades Montes e Alto Douro marcou presença em Montalegre, para assim promover os produtos da excelência do concelho, entre eles o tão apreciado fumeiro, mas também em destaque o pão centeio, o vinho e o mel de Barroso. A Confraria de Enófilos A Confraria de Enófilos A Confraria de Enófilos A Confraria de Enófilos